Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. E para isso, vocês precisam pegar o material de vocês, que na aula de hoje é o livro do programa Alfabetizar para Valer, tá certo? Mas também você vai precisar do seu livro do alfabeto para fazer treino de leitura como atividade de casa. Vamos começar? Então preste atenção que eu vou fazer a releitura, vou ler novamente para vocês um textinho que a gente já leu aqui na nossa aula do Alfabetizar. A Cirena das Cores, texto de Sáquia Lígida. Numa clara manhã de sol, o azul do céu e do mar resolveu com as outras cores conversar. Chamou o amarelo do sol, o vermelho da maçã, o verde do capim, o branco das nuvens e se pôs a falar. Vamos brincar de trocar de lugar? As cores acharam a ideia bastante divertida e como estrelhas cadentes coloridas, todas brilharam no ar. Gritaram e giraram e a cada giro inventavam um lugar. Depois, de novo, giravam até reencontrar o mesmo lugar e um mundo de cores reinventar. E rapidamente tudo ficou diferente. O céu ficou vermelhinho, de dor nos olhos da gente. As nuvens ganharam uma cor amarela reluzente. O verde se espalhou pelo mar e toda a areia da praia se fez azul. Tudo se modificou de sul a norte, de norte a sul. O jumento ficou parecido com um boi bumbá, pois todas as cores decidiram o bichinho enfeitar. O pintinho, que antes era amarelinho, agora ficou azul e rosa. A galinha, após botar ovos da cor de chocolate, após botar ovos da cor de chocolate, ela se exibiu. Se exibiu toda. Ó, vaidosa que era. Naquela manhã, o mundo um novo colorido ganhou. E todas as histórias começou quando o papai deixou cair, sem querer, bem mais que um pinguinho de tinta sobre o papel. Foi tanta tinta que o desenho que o menino acabara de fazer ficou todo coberto de azul. Mas, em vez de chorar, o menino convidou o azul para com todas as cores vincar. Deu asas à sua imaginação. Deixou seu coração falar e as cores começaram a cirandar. No giro da ciranda das cores, a nossa história reinventar. O nosso futuro colorir e nosso mundo transformar. Essa ciranda é assim. Não começa em você, nem termina em mim. ciranda das cores. Gostaram de rever esse textinho? O que foi que aconteceu com o papel do desenho do menino mesmo? Ah, o papai derrubou um bocado de tinta para azul. Não foi isso? Mas ele ficou triste? Não. Ele reinventou o desenho dele a partir daquela tinta que caiu sobre o papel. Muito bem. Então, agora que nós já vimos esse textinho aqui bem interessante, a ciranda das cores, vamos lá para a página trinta e três do nosso livro. Vamos lá? Vamos ver o que a página trinta e três tem nos dizer. Vamos lá? Nós temos aqui na página trinta e seis a questão número um. É um trechinho do texto que eu acabei de ler. Porque essa ciranda é assim. Não começa em você e nem termina em mim. É uma história sem fim. O que é uma ciranda? É uma roda. Muito bem. Olha, lembra quando a gente fala, vamos brincar de ciranda? Quer dizer que a gente vai brincar de roda. E por que ele fala que é uma história sem fim? E isso porque na roda nós estamos todos de mãos dadas. Então, ela não tem começo. Nós estamos assim, ó. Ela não tem um começo. Ela não tem um meio. Então, ela também não vai ter um fim. Então, por isso ele diz. É uma história sem fim. Essa ciranda é uma história sem fim. Ela não começa em você. Ela não termina em mim. Já que ela é um ciclo. A gente não sabe em quem está começando. Nem em quem está terminando. Ela não tem o começo. Ela não tem o fim. Certo? Agora. O que seria uma história sem fim? Que não termina muito bem. O que significa agora o sinal de pontuação? Esse sinal de pontuação que está aí no final da frase é uma história sem fim. Esses três pontinhos aqui, vocês sabem? Isso eles chamam reticências. Quer dizer que aquela frase ali não teve um fim. Tem um pensamento interrompido. Que ali na sua frente tem algo. Entendeu? Por isso, os três pontinhos. Agora vamos à página 34. Pronto. Na página 34 nós temos a questão número 1. Ela diz assim. Ordene as palavras e descubra-se o sentido. Depois, copia-se. Nós temos aqui as palavras. Os quadradinhos para a gente ordenar. Ordenar quer dizer colocar a numeração de acordo com quem vem primeiro, quem vem segundo, terceiro. E vamos copiando as frases em cada espacinho referente a ela. A primeira aqui. A segunda aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Uma vez era. Como é que deve começar isso? Muito bem. Era. Uma. Vez. Pronto. Essa é a nossa ordenação. A frase correta é. Era uma vez. E agora aqui. Felizes e para sempre foram. Não é? E, muito bem. Foram. Muito bem. Felizes. Para. Sempre. Muito bem. E. Um. Foram. Dois. Felizes. Três. Para. Quatro. Sempre. Cinco. Vamos agora copiar essas frases? Vamos lá. Era. Uma. Vez. Vamos aí embaixo agora. E. Foram. Felizes. Felizes. Para. Sempre. Pronto. Pronto. Nós temos aqui a composição das duas frases que nós formamos. Era uma vez e a outra e foram felizes para sempre. Lembrando que quando a gente está construindo uma frase entre uma palavrinha e outra nós temos o espaço. Certo? Sempre marcação de espaço entre uma palavrinha e outra. Agora vocês vão fazer da próxima vídeo e vão fazer essa questão aqui. A número dois. Sabe o que vocês estão fazendo? Ela. Vocês. Quem está na escola faz um grupo. Mas quem está aí vai fazer sozinho. Vai escolher uma história, um conto de fadas isso. Vai escolher qualquer história que seja conto de fadas. E vai fazer um novo final para elas. Tá certo? Dar um final diferente para a história. Certo? Depois vocês voltam aqui. Colocam na página 36. E vão fazer comigo a questão número dois. Nós vamos aqui, ó. Ao quadro. O que é que nós vamos fazer nessa questão número dois? Vocês têm aqui. Uma tabelinha. Para escrever palavras. Que terminam com E. L. O. I. Tá certo? Separando de acordo com o que o quadro vai determinar. Primeiro, palavras que terminem com a letra E. Quem sabe me dizer? Hum. E. Muito bem. Palavras que terminem com E. Sol. Muito bem. Palavras que terminem com O. E agora? Amarelo. Muito bem. E agora uma palavrinha. Que termine com U. E agora? Quem sabe me dizer uma palavrinha que termine com U. Essa tá difícil? Essa tá difícil? Uma palavrinha que termine com U. Urubu. Muito bem. Pronto. Agora vocês irão tentar conseguir encontrar mais palavrinhas, tá certo? E nós vamos aqui estudar essas que nós fizemos. Agora, se a gente fosse lá na nossa Cirena das Cores. Nós teríamos alguma palavrinha que terminasse com L? Sim. Qual era? Azul. Muito bem. Nós teríamos alguma palavrinha que terminasse com O lá? Branco. Muito bem. E já nós teremos alguma palavrinha que termine com E. Verde. Verde. Muito bem. Verde. Lá nós vamos ter alguma palavrinha que termine com U. Sim. A palavrinha deu. Tá vendo? Já temos feito. E encontramos mais palavrinhas que termina com as letrinhas E, L, O, I, U. Tá certo? E vocês podem procurar mais outras palavrinhas lá na história ou em outras partes do livro pra vocês completarem mais ainda aqui a tabelinha de vocês. Certo? Vamos ver o que você vai fazer aí em casa? Vai estudar, tá certo? Página 163. Leitura do poema do livro do Alfabeto. Livro do Alfabeto, página 163. É o poeminha que tem lá, tá certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui. Mas eu aguardo vocês nos próximos encontros virtuais, tá certo? Beijos e até breve. E no coração do nosso povo o amor possa florescer.